O meu cavalo, o meu cavalo É a beleza, o meu bebê, o meu carro O meu cavalo, o meu pano e o meu fichado E eu não tenho esse prazer O povo e a bumbina não compensa mais com a gente Mas que menina indecente Aí só tentei morrer o meu coração cede Vá pro inferno, com teu amor Deixa miseria, eu me rodar Não beijo não, não beijo não Alô, picuim! Marcar o meu chapéu, alô, feio da vi Não beijo não, não beijo não Marcar o meu chapéu, alô, me rodar Não beijo não, não beijo não